Copa Brasil Sub-15 de 2009 No estádio, professor Edson Siena em Tamarana Jogaram Grêmio de Porto Alegre e Desportivo Brasil de São Paulo Um jogo disputadíssimo em Tamarana Depois do empate, sem gols no tempo normal O jogo acabou sendo decidido nas penalidades máximas Esse chute do Gustavo Escapa acertou o travessão Aqui o último lance do jogo Final, Grêmio 0 Desportivo 0 e a decisão foi para os pênaltis Foi um show de defesas e gols perdidos O Fira Só depois de 26 cobranças, acreditem, é que o jogo foi decidido Sanderson Converteu o pênalti Que classificou o Desportivo Brasil Para a fase Semifinal Da Copa Brasil Sub-15 Ola, alguma etapa A-c-c-a Não se você tem que pagar para vocês Que isso é um time dezelfo Há um tempo E não se eu tenho que pagar A-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c Né, não se eu tenho que pagar A CIDADE NO BRASIL